Eu disse que esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Olha, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Olha, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Finalmente corre, fio doutor Galera do Açaí no Grau A franquia de Açaí que mais cresce no Brasil Olha aqui esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra algum motivo Que bondade gigante, acho que ela mexeu Faz, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Hum, hum, hum Vambora, vambora 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 Legenda Adriana Zanotto